Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Mais Marieles Malês Resistência A resistência das mulheres negras no Brasil começou junto com a sua história. Naquela época, as mulheres buscavam a libertação para o seu povo, liderando, articulando e participando dos movimentos dos negros em prol da abolição, articulando fuga ou até mesmo liderando e organizando quilombos. Lembremos com muito orgulho de Dandara dos Palmares, Luísa Maim e Maria Filipe de Oliveira, que foram cruciais nesse processo de resistência. E lembremos também de Maria Firmina dos Reis, que viveu no período do Brasil Império, compreendido em 1822 e 1889, que teria sido marcado por um extremo contexto de hierarcalização racial e social. Ser mulher negra numa sociedade escravista era muito difícil. Elas estavam à mercê de todo tipo de violência e tiveram que enfrentar a crueldade da escravidão, do governo e da opressão dos homens. Para mulheres negras, a liberdade significava ter o direito de ir e voltar, ficar com seus filhos, livrar-se das violências sexuais e físicas praticadas pelos seus senhores, ter autonomia de trabalho. E mesmo depois da sua libertação, as mulheres negras passaram e ainda passam por muitas dificuldades. Por isso, essa luta é essencial, já que até mesmo hoje, na sociedade contemporânea, ainda persistem problemas sociais, políticos e econômicos envolvendo as mulheres negras. Hoje, ainda é evidente a permanência de estigmatização e erotismo dos seus corpos, além das violências sofridas diariamente. E para mudar o seu cenário, precisamos pesquisar sobre raça, em seu sentido social, gênero, gênero, cultura afro-brasileira, representatividade e, principalmente, ouvir a voz dessas mulheres. Então, deixamos em aberto. O Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles e Malês. O Brasil, meu nevo, deixa eu te contar A história que a história não conta O aberto do mesmo lugar A luta que a gente se encontra O Brasil, meu nevo, a mangueira chegou Com pressos que o livro apagou Desde 1500 Sem mais invasão do que descobrimento Nem sangue, nem titulizado Atrás do herói, erotrado Mulher, camoio do lado Eu quero um país que não sabe o que é pra Brasil Brasil, seu nome é Mandara E a tua cara é de carinho Só veio do céu, lindas fortes, abel, a liberdade É o ladrão do mar Caraca, te ouve Salve, 14 de junho Quem foi de aço, os anjos de chumbo O Brasil chegou a vez De ouvir as Marias, Marins, Marielles e Malês Brasil, vem comigo, mangueira